e mais um vídeo olhe galerinha eu vou falar uma coisa para você legal pera dou um bug aqui eita é tem um jogo ali que instalou então galera o vídeo de hoje é um vlog é só menos uns segundos ou minutos eu quero falar coisa legal para vocês a primeira coisa que eu vou fazer uma live é uma live amanhã amanhã que é o dia 31 de dezembro de 2016 então se vocês botarem com quantos likes qualquer 12 a menos de dois likes podia ser isso pode só isso o meu canal é pobre pode botar só menos uns like então bora chegar ali uns like um pouco aí favor galera eu faço qualquer coisa pra isso então galera bota um eu vou fazer uma live amanhã ou quer que seja não sei faça agora qualquer não sei e tem muitos dias que eu não posto vídeo então então se você isso eu vou estar menos um pouquinho de lá que eu faço a live a live eu não sei faço duas eu acho eu faço duas ou um a um é de minecraft outra de esse jogo que eu estarei bem aí eu vou jogar um pouco vou ver se ele é bom ou não chegar um nível se eu conseguir usar hack é galera sou hack que quem não sabe como bota like aqui aí eu vou falar na descrição eu vou fazer um não eu vou eu vou botar na descrição o nome do da coisa vocês não podem acessar no no play story porque só é compatível com o google ou chome então se vocês gostarem se lhe desse nossa agora já que eu ouviu lá um negócio link 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 no manycrash mostrou hoje assim já nada no céu agora só fala o link em vez de lhe live e galera a gente vai fazer mais um link live fazer uma live amanhã então esse foi o vídeo se você gostou do vídeo dá um like uuuu e tchau uuuu tchau uuuu tchau uuuu tchau uuuu tchau